Ainda que sua senhoria resolva não responder, mas nós estamos aqui documentados para mostrar o que aconteceu. O Brasil quer saber. O Brasil quer saber, ele responda ou não. Se ele não responder, nós vamos responder. Se me permitir, senador Renan Calheiros, não há silêncio dos inocentes aqui. Consequentemente, quando o depoente ora aceita responder e ora não, ele está dizendo, ele está dando a resposta para nós. Nós sabemos ler nas entrelinhas. Aliás, nós aqui estamos ficando expert em saber ler o silêncio daqueles que não são inocentes. Porque quando vem um depoente e diz o seguinte, essa eu respondo, ele tem segurança porque ele vai dizer a verdade e isso não vai comprometê-lo. Agora, quando ele se reserva no direito de ficar o silêncio, de duas, uma. Ou ele sabe que se falar vai ter que mentir ou vai ter que se autoincriminar. Então, nós já temos as respostas. Vamos seguir com os questionamentos. Vamos seguir com essa reunião, senhor presidente. E aí